Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar Como é que eu vou falar da catuaba se eu não me to ver Tô com a miga e fui lá pra casa Abre a geladeira pra pegar catuaba Depois de os cortes ela ficou animada Caralho Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriado Já pode ficar pelada Se a casa tá bagunçada Se tá travada no meu sangue ela distraga Ainda mais que tu tem cara de safada A criança daqui a pouco vão marir Aproveitando que o esquenta é a que vai em Brasil Tô com a miga e fui lá pra casa Abre a geladeira pra pegar catuaba Depois dos cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriado Já pode ficar pelada Se tá travada no meu sangue ela distraga Ainda mais que tu tem cara de safada A criança daqui a pouco vão marir Mas aproveitando que o esquenta é a que vai em Brasil Só faltou Faltou uma catuaba de virada Faltou uma catuaba de virada